Aqui é o professor Jorge Gustavo e nesse vídeo nós vamos falar sobre a alteração da remuneração dos servidores do sistema socioeducativo. Houve uma alteração pelo Estado, essa normativa é uma normativa proposta pelo governador, porque é de iniciativa privativa dele, já foi aprovada na Assembleia e segue por seus trâmites finais para que a carreira a partir de agora ela possa ser regida com essa remuneração. Para quem não me conhece, eu sou analista do TRF da quarta região, sou professor de Direito Administrativo para concursos públicos há mais de 12 anos e sobre essa remuneração em concursos públicos aqui no Estado do Tocantins é o que a gente vai falar hoje. Não se esqueça de contribuir com o crescimento aqui do nosso canal. Deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações. É muito importante que você me ajude com o crescimento orgânico aqui na plataforma, no YouTube. Sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Aqui pessoal, como a gente pode ver aqui no diário também da Assembleia, de terça-feira dia 29 de março de 2022, através dessa mensagem que a gente tem o anexo ao projeto de lei, tá? Ele traz aí as novas tabelas de remuneração da carreira dos servidores públicos vinculados ao sistema estadual de atendimento socioeducativo. Para o cargo de agente especialista socioeducativo, para o cargo de agente especialista socioeducativo, inicial ficou 5.341,51 e final ficou 14.761,1. Para o cargo de agente de segurança socioeducativo, agente socioeducativo propriamente dito, ficou inicial 3.399,14 com final aí, no final da carreira, tá? 9.393,37. E aí, essa remuneração para você, já está bom para começar no serviço público? Já dá para você ficar mais tranquilo, ter estabilidade, receber uma remuneração inicial bacana? Você vai fazer esse concurso? Você quer fazer o próximo concurso do sistema socioeducativo? Comenta aí para mim saber. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.